Salve galera do canal Isaac mais dois, hoje vai ter um vídeo de indo pra casa da minha namorada que mora muito longe gente, tem um namoro a distância, a gente se vê poucas vezes e eu decidi gravar um vlog de como que é ir e voltando, como a gente mora muito longe eu vejo ela poucas vezes, eu já chego lá, já fico uns 3 dias, então eu decidi gravar um vlog pra vocês e eu já vou arrumar minha mala que já já eu tô indo, já vou pegar o ônibus, já tô meio que atrasado então fica com o vídeo rapaziada e eu já vou arrumar aqui as coisas já então rapaziada eu já não vou enrolando no vídeo, já vou logo pegar as camisas aqui porque eu tô atrasado e se eu ficar mostrando eu vou perder o ônibus e eu não quero perder o ônibus porque só depois de 3 horas que eu vou pegar o outro ônibus, mochila que eu uso pra ir pro Senai já jogo o caderninho ali ó, e enfia tudo aqui, porque eu tô atrasado, infelizmente eu vou ter que enfiar tudo aqui vou terminar de arrumar minha mala aqui e no próximo vídeo eu já vou estar dentro do ônibus e galera, já tô aqui no ônibus já mano, deixa eu tirar pra vocês me escutarem e acho que demora mais ou menos entre uma hora, uma hora e pouco pra chegar lá então eu já já tô chegando e quando eu chegar vou gravar a reação dela eu pedi pra ela me esperar lá na rodoviária, vamos ver né, se pelo menos isso ela vai fazer coloquei tênis junto com camisa aqui tudo apertado, marrotei a roupa mesmo, tô nem aí a gente faz caber tudo dentro de uma mochila né, porque eu vou ficar bastante dia lá então tem que levar roupa finalmente cheguei aqui na rodoviária, será que ela já vai estar me esperando? Falou mano, obrigado, falou, valeu Ai que bonitinho Ah, você tava com saudade? Tava gente, fala aqui que você tava com saudade de mim gente, ela chorou pra mim vir ver ela, tá bom? Por isso que eu vim ver ela Ai que bonitinho, agora eu tô com ela finalmente E aí faz quanto tempo que a gente não se vê? Três semanas? Um mês? Faz um mês que eu não venho aqui né Mas faz três, quatro semanas que eu não te vejo Tá feliz? Uhum Vamos lá pra sua casa agora galera Maria Júlia me trouxe no mercado Pra fazer o que? Vai ser macarrão Macarrão? Ó, levando minha mochila, que bonitinho Isso aí mesmo hein Ó, levando minha mochila Você fica bonito com a minha mochila Você não quer ficar pra sempre com ela? Até eu ir embora? Você vai morar comigo aqui? Ah, que filho Chegamos aqui ó, com a zona da Maria Júlia na frente do lago Do lago, morreu E o que que você comprou aí? Macarrão Macarrão? Uhum Ah, você vai fazer macarrão pra não comer? Não sei fazer, sei que vai ter que fazer Você vai... Ah, não Você comprou, sei que vai fazer Agora você virou Eu não, vou ficar sem comer então Pelo amor de Deus Chegamos? Uhum Vai, dá um macarrão aí pra não comer Você que sabe fazer macarrão? Oi 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 Você queria que eu jogar Roblox? Sei que você me mandou mensagem? Ai, não Não Você não sabe fazer macarrão? Se você não sabe, imagina eu Se eu morar com você, ela vai passar fome E eu também, porque você não sai fome E galera, por incrível que pareça A Maria Júlia que fez a comida hoje Tá de parabéns, né? Tá de parabéns Você vai fazer pra mim, como nós morarmos juntos? Você vai lavar louça? Eu lavo Eu faço Então tá bom, você fazendo comida eu lavo a louça que for Ó, esse é o meu É o meu É mentira E o que que você tá fazendo sentado aí? Ela falou Gleice, fala que esse é assim Que esse tá maior Entendi Eu não vou falar Eu não tomei café da manhã Ah, então é por isso, pedreirão Desse E eu sei o que que você tá fazendo Maria, a sua barriga vai ficar assim, ó Oh Vai, vai, vem cá Olha, a Júlia tá fazendo a janta E eu tô lavando a louça Você vai sempre fazer a janta Você vai sempre lavar a louça? Então eu vou Tá Então, porque É assim que eu Mas a louça é o mais chato É o mais da hora Não Não Galera, deixa aí nos comentar Vocês preferem lavar a louça Ou fazer a comida? Fazer a comida, lógico A louça é mal Vamos ver o que que eles preferem Fala aí qual que vocês preferem Eu prefiro lavar a louça Pelo amor de Deus Fica fazendo comida Bem melhor que lavar a louça Chegamos aqui Chegamos aqui pro churrasquinho do dia das mães aqui E aí, tá fazendo, né? Quem que tá fazendo a carne aí? É você, né? Seu irmão E aí, como que tá o churrasquinho? Vai aparecer no YouTube? Pode ir pra Hoje Tô gravando um vlog aqui De um dia ver a namorada de longe Maria Júlia, o que que você acha dela? Fala aí Eu acho que isso é doido Eu sou doido mesmo de namorar uma menina de longe assim Pelo amor de Deus Paciente também, né? E aí, galera Esse aqui eu quero contar Esse aqui é o pegador de São Luís Não tem uma menina que esse aqui não já pegou, hein? Aqui em São Luís Ele só pega a travessura Caiu na vila, Fabricinho fuziu Olha a churrasqueira do dia aqui Nossa, sério? Só fez isso com o pão de alho, olha Não Ela desmontou o pão de alho aqui Ela ficou mais torto que o pau, né? Estou gravando ali, buguinho Pai da Maria Júlia Isso tá bom Mas é o melhor que o meu que tem óleo É o melhor É o melhor Não vou na frente? Não vou lá Sim, eu vou lá atrás de você Tô mandando aqui já Um tempinho, faz meia hora Acho que é uma trilha aqui, ó O que é? Vocês estão mandando o pão de alho? Eu nem lembro mais Nós estamos aqui em uma cidade Paraiboda 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 Vão lá O que é? Você está falando do rio? É Você entraia no lugar, não sabe não Tinha Não Nós estamos no lugar Tem duas árvores O que? Tem nada Não dá para de filmar perto, não, não sei. Galera, essa aqui é a floresta que foi feita, a história do Lobo Mau, ó. É? Pra quem não conhece, foi turística essa floresta aqui. Assombrada. A chapéuzinho vermelho passava por essas estradas, assim, ó. A casa da vó dela era lá pra trás, que eu esqueci de filmar. Aí ela fazia esse caminho aqui, ó. Aí ela leu... A chapéuzinho vermelho entrou ali uma... A casa dela é aqui, ó. É? Ah, eu disse que eu falei errado, a casa dela era ali. Aí ela ia pra casa da vó dela por essa estrada aqui, ó. Eu cantava, meus irmãos. É muito feio. Meu filho, eu sei que essa tampa de luta. Aí vem aqui, vamos jogar um bilhar. Tá tudo aqui, sabe? Ah, não vai conseguir isso. Vai lá, família, família. Agora ela é andando de vogue, adivinha quem que tá dirigindo? Vai, vai ser dela. Maria, Júlia, não no toque. A cara de feliz dela, de dirigir no vogue. Vai, quem seria melhor? É o Blaze. Ah, o Blaze é ruim, hein? Não, não, não. Chegamos aqui na balsa, já vamos entrar, já. Dá uma solar, pô. Nossa, que cagada a gente bateu. Que cagada chegamos a tempo. Se a gente não tiver chegando antes, o bairro que ia embora, sei lá, né, ia ter que ficar esperando uma hora. A gente já chegou em meia hora. Nossa, é verdade, né? Maria, Júlia, então. Maria, Júlia, então. Ó, riozão. Oxe, ficou até mais bonito. Tia, dá um... Tia, dá um oi pro YouTube. Oi. Pai tempo que eu não venho na balsa, hein? Aqui é cidade turística, que nem onde a Maria Júlia moda. Ai! Meu celular quase caiu. Nossa, olha que legal. Seu pai vai passar ali no meio? Não, acho que a gente vai ir no pé. Acho que é calçadão ali, né? Galera, eu pedi uma meia pra Maria Júlia. A meia que ela me dá. Fazer o quê? O que tem, né? O que que a gente vai fazer agora? Comer um lanchão? Lá fecha 8 horas. Agora é 7h41. Será que não vai chegar tempo? Qual o tênis que você põe? Cadê o tênis? Igual o branco. Cadê o branco? Pega o Jordan ali, ó. Uhum. Becão. Estouro. E eu vou de Armex. Armex não, né? É Armex, cara. É Armex. E galera, agora a gente vai comer um lanche. A gente tá se trocando aqui. Não liguem pra esse vermelho aqui no meu bigode que a Maria Júlia fez merda. Ela tentou descolorir aqui, ó. E ficou irritada a minha pele. Então o vídeo inteiro eu vou estar assim, ó. O bigodão vermelho. Então não liguem. Já tá pronta? Sim. Tomando então. Maria Júlia, como sempre, né? Mulher tem que atrasar as coisas. Não, não. Você é que fica parada no meio da rua. Ai, meu Deus. Então, olha só que praça bonita aqui na frente da casa dela, ó. Parece até Natal aqui, caramba. E da próxima vez que você atrasar eu vou ter que te xinhar você, tá bom? Dessa vez eu vou ser bonzinho com você. Bigode de Todd. Você que fez isso com o meu bigode, ó. Olha o que que ela fez. Deixou feio. Ainda bem que o namorado é dela mesmo. Chegamos, ó. Aqui é a bruxa que você queria me levar? Sim. Nossa, eu tô com medo de entrar aqui, amor. Ah, que lugar bonitinho que você me trouxe. Ai, gostei. Amei, na verdade. Só você mesmo pra me trazer nesses lugares bonitos, né? Tá, eu tô com vergonha. Ai, que bonitinho. Você nunca vai perder sua vergonha. Eu já logo pedi aquele suco de morango. Aquelas batatinhas lindas. Aquela coquinha da Maria Júlia, né? Aquela viciada em coca, que não pode ficar tão... Eu queria que a gente não tinha. Ah, mentirosa. Mas é muito burguesa, né? Que que é isso aí que você pediu? Chegou. Eu nunca comi, você acredita? Sim. Eu quero experimentar pra ver como que é. Vai, corta um pedaço aí pra mim agora. Coloca na minha boca pra ver o jeito que é. Gostoso pra caramba. Gostoso, né? Uhum. E a Maria Júlia vai ir. A gente acabou de sair da balada, né? Uhum. Mentira, era só a luz azul que tava batendo em nós ali, ó. Mas... Mas... Eu amei ter vindo aqui pra ver se viu. E galera, já tô aqui na rodoviária pra ir embora aqui, ó. De ônibus. E a Maria Júlia vai embora e eu vou me despedir dela agora. Um beijo, amor. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau. Só falta roubar meu celular daqui. Imagina se você puxa meu celular daqui. O quê? Imagina se você puxa meu celular daqui e eu tenho que voltar pra buscar meu celular. Tchau, beijo. E galera, finalmente cheguei, mano. Quase dormi ali e o ônibus foi pra outro lugar. Mas agora eu vou pedir o Uber aqui e já já eu chego em casa. Finalmente cheguei aqui em casa, mano. Já vou deitar aqui e vou chegar em casa e já vou dormir. Porque, mano, é muito cansativo na volta. Amanhã é de manhã. Já tem o Senai de manhã. Eu vou acordar às 6 horas pra me trocar. E agora eu vou demorar pra ver ela, mano. O jeito agora é namorar pelo celular. Porque é difícil, mano. Longe é difícil. E, mano, eu gosto muito quando eu vou ver ela e aproveito cada segundo com ela. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do dia a dia. De como eu vou, volto. O jeito que é que eu vejo minha namorada e como que é. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente grava também. E é isso, rapaziada. Valeu por ficar até o final. E aí É isso, rapaziada. Eu não sou uma braba. E aí Eu te pego de frente DJ. Pega de lado. Toma-se. 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 Amém. Amém. Amém.